A ideia da Líbia era dar um quadro de presente de Natal para a mãe dela. Veio nessa caixa, desmontado. A gente comprou em setembro e era para dar no Natal. De dois mil e? De dezesseis. E aí já foram dois Natais, né? E ainda não deu conta de terminar. Não, ainda não. Das seis mil peças, agora só faltam setecentas. Setecentas é muita sacanagem, porque para a gente que monta, a gente sabe que ainda é muita peça. A prima ajuda bastante. Michele conta que as duas já passaram muitas madrugadas aqui. Às vezes a gente dormia até mais cedo, né? Falando, vamos acordar de madrugada, montar. Às vezes a gente nem dormia. Para facilitar, elas separam as peças por cor e formato e vão pelejando. Se não tiver paciência, para no começo. Para no começo, ah, eu vou fazer outra coisa, porque estou enjoada e penso, não, tem que terminar. O quadro nunca teria saído da caixa? Nunca. Quem não pratica, deveria praticar. Um exercício para a mente, assim como se exercita o corpo na academia, tem caça-palavra. Olha esse, esporte para o cérebro. Esse é para quem é bom em matemática. São muitas opções. Simplesmente uma boa leitura já faz efeito. É bom para adultos e excelente para crianças. Para estimular a aprendizagem, desenvolver o raciocínio lógico, coordenação motora, a memória e mais coisas que o tablet não faz. As crianças, quando pegam um tablet, elas costumam pegar jogos que elas já sabem jogar. Então, ela não está criando uma nova resolução de problema, ela não está sendo exposta a uma dificuldade. Enquanto, se ela desce, né, no contexto de um edifício, por exemplo, com outras crianças, que ela brinca, com esses jogos de tabuleiro, ela pode aprender a ganhar e a perder. Ela está exposta, às vezes, a uma crítica. Então, tudo isso é estimulado. A neuropsicóloga trabalha também com concurseiros e estudantes e sempre estimula essas atividades. A gente vai trabalhar áreas específicas, funções cognitivas específicas, para ajudar ele nesse processo. É um treino cognitivo mesmo, é um treino de habilidades que estão deficitárias. Pode ser de atenção, de memória, de planejamento. E, uma vez acostumado, o cérebro sempre vai pedir mais. É viciante, é desestressante. Alivia as tensões do dia a dia e, nossa, a concentração da gente melhora bastante. Principalmente, para mim, é época de prova. Ajuda bastante a me concentrar melhor. Ansiosa aqui, é só a mãe, que não monta quebra-cabeça. A senhora não vê a hora dele ir para a parede, né, e desocupar a mesa da senhora, né? Desocupar a mesa, porque quando é nessa mesa aqui, é ali no fogão, ali, ó. Ele vai ficar muito mais bonito ali? Na parede, vai. Vai ficar muito mais bonito.